Está noticiado Cultura Sul Alentejo, organização de António Morteira e que é, como sabem também, o diretor executivo da nossa revista Alentejo. Esta obra reúne 43 autores e trata de vários temas, como o próprio nome indica, diversificados sobre a cultura do Alentejo. Alguns já foram publicados na nossa revista e eu espero que esta tarde vos agrade, porque para além de ouvirmos falar naturalmente e apresentar o livro António Morteira, temos aqui também a Sofia Fraga, que vem em representação do avô, o nosso querido Urbano Tavares Rodrigues, que toda a gente conhece, que vem muito a esta casa, que já aqui foi homenageado e é aquele escritor alentejado.